Sou fundido do Rovuma ao Maputo Moçambique representa as minhas origens, representa o povo. Um sonho para o meu país é que haja verdadeiramente liberdade, em todos os sentidos, é que haja verdadeiramente uma independência econômica, política, social, que nós precisamos muito. Moçambique para mim é minha mãe, é minha casa, é onde eu nem sigo hoje de estar aqui, sinto uma vontade. Moçambique para mim é que o Linen é para mim, Linen é como salvador, há outro homem lá ainda. É um país próximo, cada vez mais resiliente, cada um consiga ter o seu sustento como resultado daquilo que a natureza e a diversidade biológica do país providencia. Não deixamos ninguém por trás, todo o moçambicano consiga ter o seu bem-estar com base naquilo que são os padrões de desenvolvimento. Um dia vem Moçambique, a nível de outros países, que depende de sua vida. Desejar mais votos de ótimas condições de vida, de vida nem para o país. Desejar coisas bonitas, traçar novos objetivos para o país. Moçambique saia da condição onde está, primeiro por causa desses conflitos militares, e que alcança a paz, porque a paz é uma condição para o desempenho. Paz, 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 sempre paz. Moçambique, nós conseguimos. Moçambique, força! Moçambique, força!